Hello my friends, aqui Mary Jessie, fazendo aqui esse vídeo rápido para mostrar como colocar música na fotografia ou vídeo do Story do seu Instagram. Vamos clicar aqui para abrir o Instagram, escolhe uma dessas duas opções aqui, essas cruzinhas, daí vai aparecer aqui embaixo algumas opções e você escolhe História ou Story, como tiver aí no seu celular. Já vai abrir então as opções de fotografias, você escolhe, eu vou escolher essa daqui, e você mexendo, movimentando com dois dedos, aí você consegue controlar onde você quer colocar a fotografia, eu vou colocar ela mais aqui em cima, porque eu vou colocar mais outra. Então eu venho aqui nesse quadradinho, escolho a opção Foto, para eu escolher mais outra fotografia para botar junto. É opcional, você pode deixar só uma fotografia também ou um vídeo, mas eu vou colocar que é para completar aqui melhor a informação do meu Story. E já vamos colocar o principal, que é a música. Aqui agora com dois dedos na tela, em cima da fotografia, eu consigo diminuir, aumentar e movimentar e posicioná-la no melhor lugar. Agora o mais importante do nosso vídeo, que é colocar a música para tocar junto com a fotografia. Vamos nessa opção aqui em cima, nessa figura musical, ou nesse quadradinho aqui do lado também tem a opção de música. Aqui já aparece uma porção de música para você escolher. Ou então você pode escrever aqui em cima também o nome da música que você quer, clica em cima, porque gente, tudo com música soa muito melhor. E se a gente tem esse recurso, por que não usar? E aqui embaixo você escolhe qual a parte da música você prefere. Eu vou deixar lá na introdução, vou deixar só essa parte do começo mesmo. Confere aí, vamos em concluído. Agora vamos aqui nessa setinha do lado inferior direito, clica, partilhar e concluído. E se você clicar aqui na sua fotografia, já consegue visualizar o seu Story com a música e as outras pessoas também. Espero que eu tenha ajudado, qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Fica com Deus, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho